Quando o poder público funciona mal, funciona mal, e esse caso do pedágio é um bom exemplo disso, quem acaba pagando a conta somos nós. Ouvinte, você que está dirigindo seu carro, que já paga um IPVA, que não é barato, que já paga uma série de taxas, que paga uma série de impostos, agora, por conta de um lapso no debate do pedágio, por conta de algumas obstruções da oposição, por conta da Assembleia Legislativa não ter sido mais rápida em discutir a transferência para o governo federal das rodovias aqui do Paraná, nós vamos ter esse período de tempo em aberto, o que está obrigando o governo do estado a possivelmente gastar 135 milhões de reais do teu dinheiro, do meu dinheiro, que poderiam ser investidos em outras obras de infraestrutura. A gente vive discutindo aqui, falando, por exemplo, da ponta de Guaratuba, a gente discute uma série de outros acessos pelo estado inteiro. Então, agora, por conta dessa falta de planejamento, a gente tem essa possibilidade de ter um gasto enorme. Acho interessante que o edital preveja dois anos, sim, sabe por quê, Bia? Porque esse é um tipo de licitação complicada, que pode, não a de conservação, mas a da concessão dos pedágios. Então, realmente, pode existir, sim, uma briga judicial e as estradas, as rodovias, elas precisam ser conservadas, sim. Agora, me deixa muito constrangido, para não dizer indignado, que isso não tenha ocorrido antes. Está acontecendo de novo no afogadilho. É bom que realmente seja um edital com toda a transparência, com toda a concorrência, que a gente não caia de novo em nenhum tipo de dispensa de licitação, em nenhum contrato emergencial, porque aí, sim, a gente sabe que acabam ocorrendo aqueles famosos área cinza ou área nublada, que ninguém entende direito o que está acontecendo. Então, vamos esperar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que a gente consiga manter alguma segurança nessas estradas.